Oi pessoal, tudo bem? Hoje irei apresentar um solo, a dança Munjuru. Munjuru é uma canção folclórica da Ilha de Aguni, localizada no Mar da China Oriental, a 60 km de Naha. Essa dança do gênero popular simboliza a paixão de uma jovem camponesa que ganhou do seu amado o chapéu Munjuru, que ele mesmo fez. Munjuru é o nome dado ao chapéu, feito com caule de trigo. Essa dança utiliza o bachorro, um kimono típico de verão, produzido com fibra de bananeira, típico da Ilha de Okinawa. O músico convidado de hoje é Toru Yonaha. Toru Yonaha é de Okinawa e é mestre de músicas clássicas okinawanas da escola Nomura-ryu Ongaku Kyōkai. Ele também é professor de Koten Daiko da escola Mitsufumi-ryu Taiko Hozonkai. Sua produção musical conta com vários álbuns disponíveis nas plataformas musicais e ele também tem canal no YouTube com vários vídeos musicais. Deixarei os links do canal e dos álbuns dele aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e não esqueça de deixar o seu comentário. Tudo isso ajuda o nosso canal a crescer e levar a nossa arte para mais pessoas. Até o próximo vídeo! Fiquem agora com a dança Munjuru! fiquem agora comiffurem amind ecoceta-se á track Sicã burgers fiquem agora comiffurem fiquem agora comifu Altyazı M.K. Áんくるまとばる あんくるまとばる 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 しらがさちゅらものや みあらびまちじりちしき はなずみや はなずみてさじや あめにむしり にせふらしもの はなのみや きるちなひらからようなよ もんじゅるひらがさかぶるなよ ちぱぬくの ちぱぬくの しゅぬめがなうちふりうんど しぱぬくの んむのまさやとかんだ くみのまさやかじめ みちちちゅくての みちちゅくての さとが たてきてるへい ひやるが むんじゅるぬかさやよ かんりわんしださへい ひやるが ひやるが いんがや ちぱぬくの いゆうら 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 いよん な Acaia-man-fei-sa-chi-e-sura-ni-mu-di-ku-yu-i-yari-ku-no-di-wa-ne-o-mi-sa-to-to-ke-mu-di-ku-ra-na-hara-yu-i-yu-i-yari-ku-yari-ku-no-si-no-di-ka-ta-ra-ta-ro- Aca-no-asagi-ha-la-yu-i-yu-i-yari-ku-no-di-cha-yot-ta-chi-modo-la-yari-ku-ni-i-ari-ku-no-di-cha-yo-ta-chi-mo-do-la-yu-bi-no-ji-von-ha-la-yu-i-yu-i-ari-ku-yari-ku-no-sa-to-ya-wa-ga-ya-do-ni- Machura de monohara yui yui